Imagens espantosas, boa noite para vocês Uma forte tempestade e granizo E juntamente com muita precipitação Provocou todos esses danos na Espanha De acordo com as informações E isso ocorreu hoje Pouco antes das 18 horas Os espanhóis foram pegos de surpresa E local específico Saragossa Tempestade de granizo e inundações repentina Em Saragossa, na Espanha Faz uma forte corrente de água Lamacenta Passando por dentro da cidade E deixando várias pessoas ilhadas Juntamente com seus carros Vemos imagens espantosas Não tem nem como classificar Dar um adjetivo para essas imagens Já passou do extremo Já passou do absurdo Já passou do limite Vocês estão vendo Que a situação está piorando a cada dia a mais As pessoas foram pegas de surpresa Com essa tormenta Além de muito granizo A água também Não só no estado Sólido Congelada Mas também líquida Provocou esse excesso De destruição Chegou ao meu conhecimento Que não houve nenhum óbito Assim eu espero Assim eu espero As informações estão Extremamente escassas Sites nacionais ainda Sites brasileiros Não reportaram Somente informações em Sites da Espanha Fazendo a tradução É horrível Fica horrível Fica horrível Mas até o momento Não houve De acordo com as informações Vítimas fatais Mas os estragos Foram violentos Severos Pelo menos Muitos danos E perdas Materiais É que eu venho dizendo Sempre aqui no canal Que as autoridades Elas devem Se preocupar Com Essas aberrações No clima Que estão piorando Ano Após ano Fiquem com as imagens 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 Fiquem com as imagens